Fala gente, tudo bem com vocês? Oi gente, bom dia Bom dia Podemos logo cedo hoje pra ir fazer uma surpresa, não foi, nega? Foi, surpresa muito especial Pra quem será? Pra quem? Acompanha aí o vídeo todinho pra vocês saberem Pra quem vai ser essa surpresa Deixei mamilha na casa dos meus pais Já dormiu lá ontem Já dormiu lá, ó Já saí cedinho, já faz a caminhada E chega lá E a pessoa nem Nem tá sabendo nada Nem tá sabendo nada, nem escuta barulho nenhum, né? É Ai que vai ser boa a surpresa É verdade Vamos lá, a gente vai mostrando um pouco aqui Do trajeto, né? Do trajeto e lá vocês vão ver a surpresa A surpresa Pronto, aqui já estamos saindo de casa Descendo aqui Além de saber pra quem é Vocês também vão saber o que é, né? O que é E aí, Arnaldo E aí, como é que tá? Tá bom demais Já vem da luta, hein? Vem da luta Já tá vem da luta Eu pensei que eu tinha acordado cedo Mas você acordou mais cedo que eu, não foi? É, quase nada Vai lá, Arnaldo É, nega Esse patinho tá ali, ó Passeia na Na lagoa Olha só Nós vai acenar ali na serra Nós estamos aqui Atrás é alto Ainda tá É, lindo, né? Linda demais Tá sendo logo ali, ó Nas bananeiras Clareando Clareando Onde deu pra perfeita Perfeita, nega Andamos aqui tudo, ó Nossa casa não ficou lá Tá escura agora Olha lá Deve pra mostrar melhor, ó Nossa Nega, já vai ali A estrada não é muito boa pra caminhada, não, hein, nega? É, não Né? A estrada é um pouco É? A gente tem bastante atenção Verdade É Porque É só varedo, né? Não tem estrada boa É Mas vai Vai lá, pé no sacrifício Com certeza É É Lá, pé no sacrifício Dá pra mostrar Dá pra mostrar lá Cadá já Dá não Que tá Lá Tá meio escuro Que é cedo É Ó ela lá Seguir viagem Cinco e meia Cinco e meia, né? Cinco e meia, é Cedinha É É É por causa do sol, né? Olha, tem uma Marguinha aqui no chão Ah, mas é porque é doente Por isso que ela caiu É É No verão É Água correndo aqui Olha a estrada É É É Muito Muito rico aqui Esses terrenos Muito água Ai Aqui o cúliato nem acham Sápa D'água 3 janeiro É pra tá Tudo enxulta A estrada Que é o verão É O nega É Difícil de passar por aqui No inverno Tá chovendo muito É Aqui tem uma parte Aí na frente Que é um Matoleiro Só É Tem muita Aminação Aí Olha Tá bom Aí nega Tá bom Tem muita água Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Olha, o meu Acertei, foi bem No canto mais mole Isso aqui tava mais enxuto Tô mais uma, dei por aqui Vem Mas aqui Tem muita aminação, né? Esse ano choveu muito Chorreu bem aí Pronto, tá aqui no labirinto Foi, agora enxuto aqui pra lá É, que é mais molhado Tudo verdinho ainda Tá Acredito que esse ano não vai ter paisagem seca não Por aqui, viu, nega? É, bem, já choveu muito e ainda chove Ainda chove, é Você tá dando um serenozinho Tem o sereno da noite, né? E ainda vai dar uma garoazinha E as estrada aqui é desse jeito Só passa no máximo uma moto aqui E animal Então, a gente vai pegar o carro, não passa não Tá meio sossegado, viu? É, tranquilo Não encontra carro nem nada pra fazer poeira É O viagem tá correndo aí, hein, é? Tá forte, ó Meu irmão Sempre foi assim aqui, né? É Agora, nega, nos últimos anos ele tava secando no verão É, porque tem muita roça de irrigação aqui pra cima Aí o pessoal tirava o... É... Desviava logo lá em cima, né? Pra poder as águas chegarem de gravidade na roça Aí ele secava, velho Parece sereno engraçado Deixa eu deixar desse jeito É Armanguecendo vai ser pouca, viu? Vai Ih, aqui a capsoa é uma Uma Perdida, né? Perdida Ali tem uma Aham Mas é pouca mesmo, viu? Pra você mesmo, né? É É É Sempre assim Pra gente ter uma coisa Tem que abrir mão de outra, né? Aí, como esse ano veio muita chuva Acima da média Aí Prodicou as fruteiras, né? Maga, caju, essas coisas Mas é Sempre assim Nunca tem como uma pessoa ter tudo, né? Que quer E que precisa E que precisa não Tudo É Que quer e que precisa mesmo É Né? Geralmente uma pessoa É Ter uma coisa tem que abrir mão de outra A vida é sempre assim E o bom é esse Porque aí a gente Sabe dar valor Nesse ano Como tem pouquinha manga Quando a pessoa vê uma Aí vai dar um valor da beleza É uma alegria imensa Né? E quando tem muita não Fica se estragando A pessoa nem de valor Às vezes nem Nem consome Tem tanto aqui Tem que Nem se importa Aqui a A estrada tá melhor, viu, nega? Ah, que melhorou Dá pra andar de pareia aqui, viu? Tá Mas lá atrás tem que ser uma na frente E outra atrás, né? Aqui agora dá pra Andar nós dois É Desfrutando dessas Paisagens Fazendo essa caminhada O sol já tava batendo aqui no rosto, ó Pra esquentar um pouco ainda É Tava frio pra beleza, viu Quando a gente saiu de casa Tava Mas aí Só vai andando Tá esquentando, né? Tá esquentando, né? Boa demais É Chega lá, né? É Lugar da surpresa Vamos chegando aqui já A nega vai na frente pra Pra poder chamar lá, né, nega? É Fazer a surpresa Vou ficar aqui Vou devagarzinho Tchau, tchau, tchau Mãe! Mãe! Cadê tu, mulher? Vamos caminhar! Mãe! 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 Viemos gravar a Sandra de surpresa e a Sandra gravando nós! Boa noite, mulher! Estou ali comendo tapioca! Me lembrando de vocês! O que é que eu faço para eu mandar? Saio logo cedo! Após nós viemos atrás dela, será já a Sandra? Obrigada! Após eu me assustei, porque eu nem esperava! Nem tem costume de nós chegar às suas horas! Para mim, vocês ainda estavam morando em Maceió! Quando eu ouvi a voz dela, né? É! Aí vem aquele barco de coxada, Sandra, por aqui! Aí vem e vem e vem! Meu Jesus! Deu que ela está morando aqui! Parabéns! Ué! Obrigada por tudo! Eu agradeço! Obrigada por tudo! É uma menina de ouro! Feliz aniversário, Sandra! Deus abençoe! Não precisava, não! O que precisava agora era a presença de vocês, né? A senhora merece isso e muito mais! Eu nem imagino! Eu só tinha que agradecer, minha gente! Porque quem tem uma mãe dessa, tem tudo! É verdade! Aí é de ouro mesmo! É de ouro! Essa mulher que eu amo! Joia! Joia rara na minha vida! Mulher! Vai fazer chorar a mulher! A Alife saiu hoje logo cedo! Teu pai saiu e foi pra Caxiado! Não é longe de mim? É longe! Lá pra cima! Saiu era quatro e meia! Não! Quatro horas! Foi quatro horas! E já vai! A Alec saiu cinco horas! Foram lá pra baixo! Um cortar banana! A Alec é minha comparsa, minha gente! A Alec é minha comparsa! Eu não sabia! Aí eu falei com ele! Era cinco e sete da manhã! Eu falei que ela já acordou! Ela é que já pode vir! Por isso que ele, quando ele se levantou, saiu do quarto! Porque eu tava na cozinha fazendo as tapioca, né? Aí disse! Eita! Mamãe tá completando um ano hoje, né? Quarenta e sete anos! Eu digo! Meu filho não sei nem direito! A minha ainda vida! Aí ele falou! Vai abrir! Sim! Vou! Vou sim! Vamos, minha gente! Traga! Licença viu, Sandra! Eu já vou tarde! Vou! Vai, mulher! Tente! Abre os presentes! Sim! Não sei! Tô! 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 Obrigada, que Deus abençoe a vocês A senhora amou O que eu amei mesmo de verdade foi vocês Tinha chegado Sem brincadeira Foguete 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 Fogo Foguete 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 Fogo Vou chamar eles para desfine A gente falou no royce Fogo 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 Se replacing ярf Fogo 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 É, eu tô aqui vitando É da Bouty É Eu gostei do cheiro Você é a senhora Eu gosto de tudo Olha os brinquedos Eu disse, eu não saio pra nenhum canto Eu vou usar em casa É isso mesmo É sempre gente, ela tá me presenteando Não só é tempo de aniversário não Ah, me presenteando direto Que lento Ai mulher, bota aí no braço Vai mulher, prova aí Ai mulher, prova Esse eu não tinha Mas agora eu tenho Mas agora eu tenho Menina É cheiroso? É gostei Eu já sentei daqui, é cheiroso mesmo É cheiroso Eu posso ir no banho É cheiroso Depois de mês E nós sempre demorava Demorava muito pra vir, né? Três, quatro meses Aí eu mandava mensagem pra ela E chorava Eu de lá e ela de cá E ela de cara que chorava Mas hoje, graças a Deus É o primeiro ano de muitos e muitos que virão É verdade Graças a Deus Graças a Deus Amém Amém Show de bola Aí vocês vão acompanhar aí o canal de Sandra Pra ver o dia a dia dela aqui Do aniversário dela, viu? É Fica aí de olho Ela tá preparando É Pode ser que ela poste o vídeo dela antes desse da gente Aí vocês Se ela tiver postado primeiro Mas vocês vão lá do mesmo jeito Que o vídeo já vai estar lá É E se não, vocês vão ver em seguida É Em seguida o outro Isso Sandra Gomes Não se esqueçam não, viu? Vamos lá Se esqueça É De se inscrever lá E acompanhar ela É Pronto, gente O vídeo de hoje foi esse A nega queria fazer essa surpresa Pra dona Sandra E eu achei uma ideia muito boa Já vinhamos logo cedo Já fizemos a caminhada E já Parabénsizamos ela E a nega veio fazer essa surpresa Maravilha Tudo de bom, Sandra Deus abençoe sempre A senhora é uma pessoa muito especial Pra nós todos Obrigada Tchau, gente Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau